Música 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 Amém. A que é esse o dia. Por que o que tem o que precisa do que o que é? Porque a terra tem o que tem... O que tem o que tem o que é o mundo tem que ser real. Eu gostei de dizer, eu disse se eu qual. Um que eu gostei do que o que éário... Eu gostei do que tem o que é a verdade. O que é para o que é o que é, hoje, que tem o que é, o que é o que tem o que é o que é, hoje não tem o que é o que é, hoje... Não, nós lhes testamos juntos, Júnais, capítulo 1, versículo 26, versículo 26. Meu Deus, você sabe que o texto está na plia? Para o cariño, pastor. Júnais, capítulo 26 e Júnais 1, versículo 26. Ele disse, Quando Deus diz, Enquanto, Nós temos feito um quadril para nós. Para nós. Para nós. Que o poder, Que nos povos, Que nos povos, Que nos povos, Que nos ciels, Que nos povos, Que nos guardas, Que nos povos, Que nos povos, Que nos povos, Que nas terras, Souvent, sou terra. Para crer o mundo, Ele faz o próprio. Ele crer o garçom. Ele vai o benedicção. Ele diz, Fê um pouco. Fê um pouco, um pouco pouco. Mas, sou terra. Tudo é terra. Eu sou bom o povo. Su oiseu que está na mente. Su oiseu que está na siena. A souto, bebe vivante. Fá marcha. Fá marcha. Fá marcha. Mas, se você quiser, O primeiro texto que está na siena, Quando você diz que está na siena, Ele vai o homem-pouro. Ele diz, Nós fazemos o homem-pouro. Nós. E quando nós fazemos o homem-pouro, Agora nós fazemos o homem-pouro. Para o dominar. Amém. Amém. Bomba é o seu poder para o dominar por isso é assim O somb 새로운 O sombordo, aqui é na physique é na physique Você taraf parece O cara que ele fazia um irmão Não fala-tas-de-se O cara que ele Wohn Ai os irmãos Não falaram Claro que ele 작은 Belo senhor Tencei apenas Sabia que acabou Tencei bem Mas o que diz que o homem parece que ele não deve, A questão que nós falamos aqui, é que Deus, pelo qual é o povo, ele diz que o homem pode dominar, pois o homem pode dominar o homem pode dominar. Amém. 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 Essa é a crítica que diz que nós dizemos, que o homem pode dominar, e o homem pode dominar, Então, aqui o presidente de monar aqui está o mesmo presidente da Paysa. Alemão que o U.V. é Ingeniça, o parquechef. Amen. Amen. Aí, aí, eu não acredito que ele vai ter conhecido. Mas o parquechef do povo. O parquechef do povo. O parquechef do Andar. Mas eu mesmo avant o que é 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 que o que é que é que é que é que é que é que. É que é que é que é que é que é que o U.V., nos chef. Amen. Avec, oui. Nos chef, para por que isso? Para que isso, nos chef. Nós não faz chef Sous l'Homme. Nós chef Sous l'Homme, tudo bem. Mas, Deus diz que isso. mas no poder de dominar na boyação e na boyação ou如何 que estão dominar a ele ou mon poder para dominar poder para dominar na sua vida a melhor vida e poder ou a melhor nem diga o povo, o povo é que são chrétiens o que valem o que vidros que são satan ali já satan quem é que você diz que eu vou livrar ao esperto Ben até que, só apenas apenas por que? Porque o計 alma não é a palavra? Porque ela fala que jureira. Jesus disse como é報os e livrosos mané espectáculo. Só apenas apenas quanto ? só mesmo pésame. Não vai trazer isso para a Stephens. Só tem umaP petits a pessoa que não está a paz. Não mais Snata será bem mais também." Como Satan batalha? Estas estratégias. Satan utiliza estratégias para o homem. E é que Satan é um corpo físico? Não! Ele é espírito. Mas a liberdade de corpo físico, mesmo em Jesus Cristo, a liberdade de Deus para operar o corpo. Mas a liberdade de Deus para operar o corpo. E isso significa que quando os chrétiens quitteram, ou vivem na cidade, PAM! Quando você está em casa, uma semana passada, outra semana passada completamente. Quando você está em casa, você está em casa. Quando você está em casa, Você está em casa. Quando você está em casa, ela está em casa, e ainda tem entrady que você está em casa. Como se刻 que você está em casa. Mas Satan não dá para dizer que você está em casa. Você está em casa em casa. Veio! Veio! para Satan, por exemplo, para lhe utilizar para servir a ver para lhe utilizar 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 veillez e, sobre todo, na lhe veillez Satan está todo de nós está na vida está na chécie e, sobre todo, noces aparentemente das como você ou não disse que Satan vai ter uma pele no lhe bíblê diz m'eve인데요 que você vai levar para a quem se clinically ri anos que eu como eu queria eu que eu que eu de eu 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 bom que eu que eu fr которая e não dorme na Paseia, a questão de que a gente vai fazer, é o filão fácil, é o nome do Jesus! Gostei! Para quem sabe? Porque tem o poder. No caso de um filme que eu vou ver o Krapunga, ele disse que eu sou o senhor de Draco. Ele disse que quando Draco não joga, e depois Draco apareceu, ele disse que quando você conhece Draco, ele colocou na posição, ele disse ao Aditya intervique ele dissera a seu amor, kindessa a saber? como sempre quer que o Senhor tem essa? e eu que você conhece cachуса no Senhor e ele se conhece no Senhor nosso dinheiro e o meu coração a gente vai voar vir a gente. Dê-me a mesma. Dê-me a mesma. Dê-me a mesma coisa. Dê-me a mesma coisa que você me faz. Me faz. E não faz. Me faz. Não faz. Eu vou fazer a mesma coisa. A própria vida. Nós temos um dia que o Senhor o Espírito me motivou. Nós temos uma coisa que o Senhor. Amém? Amém? Amém! Isso é o tempo. O que você se veja, o que você vai fazer muito bem. O que você vai agir com certeza é o que vai fazer. O que você vai agir com isso? Até obriga-toutes nós, aos similiários criminosos. Nós vamos fazer uma família no Brasil. Nós vamos fazer uma família no Brasil. Passei que os servíos... Os governos estão Россiosos. Passei no mundo. Passei! Me dê! se abordassem no limite, desplacé, desplacé! E aí a peça, oi oi num Jésus! Le Jésus é�iu para autorize como essa, e pedra o seu corpo. Ele faz o seu corpo, ele faz o seu corpo. Le Jésus é cêna para autorize como essa, e pedra o seu corpo. E põe Jésus, copé! Jésus, copé, ele diz, bom eu o meu dit, eu quero o meu meukkhoe, e pedra o meu de novo na terra, este, o quão é assurita. Bom, eu vou fazer uma vez para o meu de novo, a partir da luta se cada vez se táchimando um problema o que é filho não é que é mas então é que é muito porque é problema é porque é muito é muito passe a priya é que é porque é muito é porque é problema é que é muito é que é que é mas é é não é e que a corrompê de fome de pítica onde eu. A mena. Para que o Espírito que a corrompê de fome de pítica onde eu. Para que o Demos que a corrompê de fome de pítica onde eu. Vamos continuar. Jesus disse, nós temos o poder para nos dominar. Que é o poder? Que é o poder? É o poder? Demanzele, o poder? Mas quem é o poder? É o poder? Todo mundo a acertado Jesus. Como seigneur. Como seigneur. Como seigneur. Le Jesús é o seigneur. Les bagaves, les décisions apoi. Seleur. Le Jesús é o meto. Les décisions apoi. Seleur. Seleur. Parce que Jesus é o seigneur. É o meto. Mas o que se não se acelera é como se faz deslacar ? O que é isso? O que é isso? Se não se acelera é como se acelera, é assim. Isso significa que se acelera. E se ele está para me dar certo, o como a língüina, é assim, o que é isso? É assim que eu não venha? O que é isso? Ou seja, que vocês não vão chegar aqui na última dimanche. E a todo mundo sabe. Ou você pode chegar comigo! Ou você pode chegar aqui em casa? Ou você pode chegar. Porque a mortalidade tá entrou no momento em nosso sonho. Ou você pode chegar aqui em casa? Ou você pode chegar. Para que você tenha dinheiro, que quer Cristo, que quer Cristo, que quer poder. Que quer que você tenha autoridade! Heusel, você tem que dizer aqui em Haiti? O que eu estou no mission de saber? A gente disse que aqui está aqui, Haiti tem que ter mais de 10. Como é esse aqui, tem aí, Haiti tem que ter mais de 10 homens dedicados seriados. Aqui tem algum debate. Antes de tudo, a gente tem que ter mais 10. Por que não é 10 de nada? Não é 10 homens de 10 séries! 10 helis! 10 helis! Que não é completamente... para que era a preso em Deus. Tudo isso me lhe vê! Faschê! Que que sa... Que que sa... Que que sa... Que bom dia para ter coisido a seu time! Que bom dia para que o que você tenha Primeiro que Deus se torne o Senhor, mas porque é um dia e pura ou não quer dizer que você se torne o Senhor, e não é turnedo direito. Quando você se torne o Senhor eu vou dizer que você se torne o Senhor, e para você que você se torne o Senhor, que você pode marcar. E a palavra que ele diz que ele não forjei Quanto isso a sonido? Parfois, ele não vai ter problemas ou não vai ter problemas ou não vai ter problemas ou não vai ter problemas Mas L'homme desciado a seu respeito ele deve marchar Toujours Toujours Amém Não tomber n'estver C'est tomber n'estver Há um problema Não é vanguil Amém C'est tomber L'orça de tomber É isso não vai terентов our 걱정 A Bible diz Pôde Pierre a Israel Pôde laiban Oh merci science Pôde Pierre a Jô Pôde la prière E pai Deus receió Não nos As mangas Mas a dizer Sieg Bu unbedingt A grounding Ou bi Bonde Pôde E pai PR veil Con água Os E Women Há Uち Meu Deus, meu senhor! Cinco milhões! Não é mais para onde? A outra coisa de Jesus de la carreira levada E aí a gente diz como você quer dizer? Como você quer dizer? Piajo, vamos lá. Nós vamos brilhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Víos que vamos lá o nosso heater, os céus, clamado, montinho! Estamos entre as luzinhas Que mas se sentir ciência há? Certo, vamos lá? Hum papelão? Mas não, vamos embora nós passamos com consciência, aqui nós temos de descrever nós. A Mel, a Mel? Ture nós para liberar, não, não, não... Não vou mesmo, não vou mesmo pra casa? Lala que tem tempo. Você vai lá atrás daqui... Que o ganho de fãs. Meme lá daqui sóti, li pôque, avek vie, 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 clouia, cloué, nem mando a pegoa, nem pegoa e ou kite. Mes lá daqui a tombe ou liberale. Lá daqui a tombe ou liberale. Amém, ou que pouvoi a maté? E se fa maté a ou que pouvoi non? Depo o jour ou acce de Christ, como Mê, e se mêr, ou que pouvoi. Ou que pouvoi. Vamos lá, vamos lá. Que é o que? Não existe. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Não existe.